falou John e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui fazer uma espécie de review né do teclado que eu comprei aqui é que é o MK295 da Logitech Eu já tinha outro teclado Na verdade eu substituí ele por esse daqui O outro teclado era o MK235 Eu também já fiz um vídeo sobre ele Falando das suas especificações Falando se realmente vale a pena Dando minha opinião sincera Para aqueles que estão pensando em comprar esse teclado Bom, basicamente isso aqui como eu já falei O MK295 E eu vou falar um pouco agora Do design dele Ele é um teclado bem robusto mesmo Bem bonito Pode ver que a textura dele Ele tem textura mesmo Ele não é todo liso As teclas já são um pouquinho mais lisas Mas uma coisa interessante Que eu achei aqui desse teclado É o fato também de ele possuir As teclas de acesso fácil Onde você pode abrir e-mails Abrir uma página da internet Se vocês quiserem E uma coisa bem interessante É o fato de vocês poderem desligar o PC A partir desse botão aqui Na verdade não desliga o PC Ele só faz uma embernação Para quando vocês forem ligar Ligarem de maneira mais rápida Para estar usando o computador Mas ele não chega a desligar completamente o computador Ele desliga todas as ventoinhas Todo o computador Mas ele fica ligado Pronto para você fazer a ligação Quando você apertar esse botão aqui de volta Então vocês podem fazer tanto para desligar Colocar em modo de inbernação Quanto para ligar o PC quando for utilizar É uma maneira mais rápida de desligar o PC Outra coisa também legal desse teclado aqui É o fato de ele possuir No caso esse botão desliga e desliga aqui Para desligar o teclado Assim vocês podem, no caso Fazer a bateria durar mais tempo Vamos dizer assim Bom, eu sempre utilizo ele ligado mesmo Mas para quem gosta Geralmente quer economizar mais pilha dele Então é melhor manter ele desligado O mouse é esse daqui Ele realmente é bom É um mouse pequeno No caso É só isso mesmo que eu tenho No caso um ponto negativo para dizer Mas realmente é um mouse muito bom Outra coisa assim que eu achei Mais ou menos É o fato de ele Está vendo? Tem um barulhinho nele Mas nada que impeça o seu uso Ele funciona normalmente Ele é muito bom Eu até achei ele mais preciso Do que o outro que é o M170 No caso é do kit do MK275 Então eu achei ele bem mais confortável também Eu acho que ele é são do mesmo tamanho Quando eu for fazer o teste para vocês aqui Eu vou mostrar a diferença de um para o outro Tá bom? Outra coisa bem legal também desse teclado Que eu fiquei muito impressionado É o fato de ele ter 90% menos barulho Do que um teclado normal No caso é essa tecnologia aqui Que a Logitech criou Que é o Silent Touch Ele tem 90% de menos barulho Ou seja De repente você está em um lugar Que não pode fazer muito barulho Como um teclado mecânico por exemplo Ele vai diminuir completamente o barulho Não sei se vocês vão poder ouvir agora Eu vou mostrar só para vocês Terem uma ideia Ainda nesse vídeo eu vou mostrar A diferença do meu teclado mecânico E para esse teclado aqui Vocês vão ver que a diferença é gritante mesmo O barulho do clique é a mesma coisa Ele não faz barulho nenhum Só um pouquinho do botão de rolagem Mas o clique em si Que é uma das coisas que me incomodava um pouco O barulho do clique Eu mexo muito no computador aqui Então o clique ficava me incomodando um pouco Eu gosto de bastante silêncio mesmo Tanto que teclado mecânico eu uso mais para jogar mesmo Agora para poder usar mesmo Digitar Apesar de um teclado mecânico ser melhor para digitar Eu prefiro esse daqui Que tem menos barulho E não tem a sensação tátil tão boa Quanto o teclado mecânico Mas esse aqui já vale a pena Outra coisa também É que ele é de perfil baixo Ele não é bem alto Então ele é de perfil baixo Mas que realmente é bom para digitar É muito macio mesmo E vale a pena realmente comprar Esse tipo de teclado aqui Bom, ele é bem construído O material dele no caso É feito em plástico reciclável Tem 24% de plástico reciclável Que a Logitech costuma falar Deixa eu até desligar ele aqui Para não correr o risco de teclar em nada Tá bom? Tá até desligado já Eu vou falar um pouco agora Da bateria dele Eu ainda não utilizei ele Como a própria Logitech fala Que dura mais ou menos Cerca de 36 meses do teclado E 18 meses do mouse Eu ainda não fiz esse teste aqui Para saber com total eficiência Se realmente dura tudo isso mesmo O outro teclado Que era do MK235 Eu até deixei aqui Para vocês darem uma olhada Esse aqui é o MK235 Esse aqui realmente Tem uma ótima duração mesmo Mas como é a mesma tecnologia Da Logitech Então eu acredito Que ele vai durar bastante tempo mesmo Eu ainda não troquei bateria Então a pilha no caso Que na verdade Se não me engano São duas pilhas A Vou até abrir aqui para vocês verem São duas pilhas paletas Aquela AAA E aqui no mouse A pilha dele É uma pilha normal Já dá aquela Sem ser paleta Que é AAA E por falar nisso Ela também tem um botão Liga e desliga Onde você pode desligar o mouse E aí ele vai economizar mais pilha Eu vou até deixar aqui do lado Outra coisa legal Em relação a pilha Ele realmente deve durar Esse tanto de tempo mesmo Porque como é a mesma tecnologia Então eu acredito que Ele chega realmente A 36 meses mesmo Ou até Um pouco mais que isso O meu durou até um pouco mais Ele também tem ajuste De altura No caso né Mais ou menos Uns 2 centímetros De altura Vou até virar aqui para vocês Verem como que fica Ele já virava Tá vendo Vou até mostrar aqui É uma altura razoável Eu sinceramente prefiro Sem o suportezinho Eu gosto dele mais reto mesmo Para mim é mais fácil digitar E eu acabo digitando mais rápido Dessa maneira Bom Esse teclado aqui Vocês vão pagar Na Amazon Um valor de 162 reais Mas vocês podem Deixar nos favoritos Essa página aqui E aí durante a semana Vocês irem ver Quanto que fica Geralmente eles abaixam o preço Mais no meio das semanas Antes do final de semana Vamos dizer assim Senão eles aumentam o preço E aí não dá Mas aqui Eu quando eu comprei ele Eu paguei 170 na verdade 175 Aqui vocês podem ver Que está 162 Mas ele abaixa Ainda um pouco mais Do que isso Ele é um ABNT2 Pode ver que tem a tecla CC dele aqui Então ele é um ABNT2 Já Para o Brasil mesmo Aqui no mercado livre Ele está 180 Então Geralmente Eu acredito Que compensa mais Aqui na Amazon Então eu vou até deixar Um link Desse teclado aqui Aqui na descrição Caso você tiver interesse Em comprar Ele vai ajudar bastante Vou até fechar aqui E vou continuar Falando um pouco Do teclado É assim Esse teclado Ele não realmente Ele não serve Para jogar nada Tem um jogo aqui Que eu costumo jogar bastante Ele Para jogar Não dá O outro até dava Apesar de ele não ser Focado em jogos Ele dava Para jogar Até bastante Ele dá umas travadas De vez em quando Só em jogo Só Para digitação Para fazer qualquer coisa Algum texto Fazer algum artigo Que é o que eu costumo fazer No meu site Sem problema nenhum Pode usar Que ele vai funcionar Agora para jogo Ele dá uma travada Que ele provavelmente Não tem anti-goal Agora o outro O MK235 Ele dá para jogar Apesar de não ser Focado em jogos Mas dá sim Eu jogava bastante Com o outro Você não vai comprar Um teclado como esse Para jogar No caso Mas para digitação Para produtividade E realmente Ele cumpre o que promete Nesse aspecto Então no caso Realmente Esse teclado Ele vale a pena mesmo Então a única coisa Que eu tenho Para falar assim De negativo É só o fato do mouse Essa peça aqui No caso Ela fica Balançando Mas nada que incomode Tanto que vocês colocam Aqui na mesa Então vai Ter problema nenhum Você não consegue Perceber isso Só quando você mesmo Faz isso aqui Balança ele Mas fora isso É só isso mesmo Como eu falei para vocês Pode economizar Bateria Caso a pilha Desligando O teclado Vou falar nisso Pessoal Vou estar fazendo Mais vídeos aqui De recomendação De produtos De PC e setup E até criei Um site Totalmente focado Em recomendação De PC e setup Vou até mostrar Aqui para vocês Esse aqui É o meu site Ele é focado Só para PC e setup Então tudo vocês Vão encontrar aqui Por exemplo Os melhores controles Sem fio Sem fio para PC Entre outras coisas Que tem aqui Que eu já Eu já deixei aqui Praticamente quase toda semana Tem artigo novo Então aqui você De repente está procurando Alguma coisa para comprar Eu vou estar deixando Esse link Desse meu site Na descrição E é isso pessoal Basicamente é isso mesmo Em breve vou estar Também fazendo Algumas atualizações Aqui do meu setup Como você pode ver Eu mudei algumas coisas Aqui né Está bem diferente Do que estava antes E se vocês quiserem ver Eu vou estar mostrando Aqui no canal também Qualquer dúvida É só comentar E não se esqueça De deixar um like E se inscrever no canal E para você né Que ficou até o final Eu vou mostrar para vocês Agora a diferença Tanto do clique Do mouse aqui Quanto das teclas Para ver o barulho Para vocês comparar O barulho deles Realmente Eles chegam a surpreender São 90% Menos barulho Do que um teclado normal Eu vou comparar ele aqui No caso Com o teclado mecânico Que é o que eu tenho aqui E com o clique É com outro mouse Que é também Da Logitech Então Fique com o vídeo Da comparação Um teclado mecânico E com o teclado mecânico Que é o que eu tenho aqui E com o teclado mecânico